Música, eu vou falar desse programa pra você se orientar, vai, pode ir. Entra a música, vai, Daniela. Boas, este é o Virando a Cara e Passando a Vara, o seu programa alternativo de notícias. Uma loja virtual oferece um produto voltado aos cães, que necessitam de um objeto mais adequado do que as pernas alheias para executar seus desejos sexuais. Trata-se de uma boneca de borracha em forma de cachorro. Com o qual os cachorros... É, um boneco inflável, uma boneca inflável pra cachorro. Sim, tá aqui dizendo assim, Hot Doll. Será que é mais barato? Porque a minha tá usada, a minha não dá mais. Se você vai comprar de cachorrinho, será que dá barato? Você vê que coisa, o que mais que eles vão inventar? Eu não entendo mais. Você não vai reclamar, não quer reclamar. Tá bom, calma, peraí, tá bom. Dá licença. O direito é o seguinte. Você explicou direito. Não expliquei? O corpo do Hot Doll, ele é feito de um material plástico e coberto por uma camada gelatinosa de um centímetro de espessura para dar a sensação de maciez. Esse é o boneco inflável pra cachorro. Aí o cachorro passa a vara, é isso? Isso. Você não reclama, não? Eu viro a cara e... Do jeito que você tá, você tá indo comprar uma dessa pra ver se é melhor da sua vida. Se eu tiver dinheiro pra isso, porque com o que eu venho aqui não dá, né? Próxima notícia. Próxima notícia. O diretor ainda manda, não paga porra. Na Espanha, na Espanha, enfermeiras... Enfermeiras levam multa por não usar minissaia. Enfermeiras da clínica são Rafael da cidade de Cadiz. Como? Quem? Enfermeiras da clínica... Mas paga multa por quê? Por não usar minissaia. Tem que usar minissaia? Tem que usar minissaia. Boa. Tem que vir no espanhol para dar alguma coisa que preste. O espanhol é sangue quente, sangue latino. Então elas têm que pagar multas de cerca de 30 euros, cerca de 80 reais, descontados diretamente na folha de pagamento. Onde é que vamos pagar assim? Poderia me mandar emprego. E por que elas têm que usar minissaia? Porque os pacientes... Imagina só a situação do paciente. Mas elas têm que usar, então. Elas têm que usar. É lógico. O cara fica bom esse hospital. Elas dizem... Não é o endereço do hospital. Elas dizem, inclusive, que a situação é revoltante. Revoltante. Revoltante fica na cama inteira só na imaginação. Não é assim, gente. Próxima notícia. Faz uma musiquinha. Essa aqui é meiga. Essa é bem meiga. O hospital poderia fornecer o cachorro. Dá licença, ela já mudou de... Já mudou de... Já mudou de... E a edileu, você vai pegar e colocar a musiquinha do cisne. Que eu vou falar uma notícia. Como é a música do cisne? Muito... Canta aí. Cantando você também. Cisne se apaixona por pedale... Quietinho, dá licença. Cisne se apaixona por pedalinho. Tá romântico hoje você, né? Não, essa notícia é toda romântica. Essa aqui, pelo menos... O cachorrinho, o cisne... Em 2006, o cisne negro ficou tão... O cisne negro ficou... Não é só um programa de TV, não, né, cara? Você vê? Só que... O que eu tenho que aguentar? É só um programa de TV, não é só um programa de TV. Não é só um programa de TV. O cachorro... O pai de Xinguá tinha que ser largado, né? O franguinho pra agora, né? Ele teria virado um cisne negro que ficou tão apegado a um pedalinho em forma de cisne branco que se recusou a deixar o lago para vir no Zoológio. Você viu que meigo? Então a solução encontrada pelos administradores do Zoológio foi levar o pedalinho junto com Petra. Quem é Petra? Petra é o cisne. É o cisne. Mas o casal foi separado na semana passada. Ah, chama Petra. Um negão, dois metros e meio. Ai, como chama Petra? Não, não, bicho. Isso não é nome, não. Ele se apaixonou pelo pedalinho. Ele se apaixonou pelo pedalinho, aí ele não queria voltar para o Zoológio. Você entendeu o que eu falei? E aí aconteceu o que depois? Aí depois ele foi separado porque se apaixonou por um cisne branco de verdade. Não é meigo? Você não acha meigo isso? Eu gosto a minha de borracha, mas se aparecer uma de verdade, vou pensar. Não, tá certo ele, bicho. Momento passando a vara de sabedoria. Não, isso me emocionou agora, vamos dizer assim. Eu fiquei muito emocionado. Qual é a sabedoria do Zoológio? A sabedoria é... Diga-me como te chamas e eu te direi teu nome. Ah, vai. Esse foi... Faz a pinheta aí, rapaz. O diretor está enchendo o sabedoria. Esse foi o Virando a Cara e Passando a Vara. Muito bem, achei que foi bom esse. Mais ou menos, né? Você não está pra... Ah, porque você está ganhando está bom, vai. Porque você está ganhando está bom. Você está ganhando, né? Você está ganhando. Obrigado.